O poder judiciário está investindo em tecnologia como deveria? Na verdade, sim, está investindo muito em tecnologia, os orçamentos vêm crescendo ano a ano. Eu vejo uma grande mudança de consciência, inclusive, da importância da tecnologia. Ponto número um, sim, está investindo. Ponto número dois, poderia investir muito mais. O que acontece? Muitos tribunais hoje têm problema na capacidade de execução dos seus orçamentos. Alguns gestores ainda comemoram quando devolvem orçamento. E, na verdade, me desculpem aos que devolvem achando que isso é fazer boa gestão. Fazer boa gestão é executar bem o orçamento, é executar ao todo, inclusive pedir reforço quando é necessário. Porque há uma necessidade incrível de instrumentalizar todo o poder judiciário com técnicos de inovação. E, muitas vezes, perde-se grandes oportunidades de acelerar a transformação digital tão necessária para a justiça do Brasil. Mas como lidar com tribunais com tanta diferença de uso de tecnologia e mesmo de recursos? Perfeito. Na verdade, alguns tribunais têm mais recursos e outros dependem, inclusive, de conselhos superiores, dependem de muita troca entre os tribunais. A justiça brasileira, ela vem evoluindo. A gente teve um grande avanço nos últimos dez anos, um avanço exponencial. Saímos de 30% em dez anos para praticamente 100% de processos digitalizados. Ponto para a justiça brasileira. Só que, primeiro, ela é a única no mundo que tem 83 milhões de processos digitalizados. Ponto também. Só que 83 milhões de processos também é a fila de julgamento. É o estoque de processos. Então, a gente tem que mudar esse cenário. Isso só com tecnologia. Então, primeiro, é a mudança de cultura, a mudança de mindset. Nós temos ainda alguns tribunais, sim, que os líderes têm dificuldade de investir em tecnologia, investir na capacitação das pessoas para usar tecnologia. Não adianta colocar centenas, alguns bilhões de reais em orçamento de tecnologia, se não entender que precisa preparar as pessoas para usarem essa tecnologia. Por isso a importância de trazer as escolas judiciais, por isso a importância de gerar conexões, de treinar e capacitar habilidades das pessoas para usar a tecnologia e não só treinar em tecnologia. Então, a gente tem grandes desafios, uma diferença grande de tribunais do Sul, Norte, regiões diferentes, cultura diferente, mas os problemas são os mesmos. Então, se a gente colaborar mais, se não reinventar a roda, cada tribunal, se alguém já resolver um problema, compartilhar mais, compartilhar mais. A gente ainda hoje desperdiça muito dinheiro público desenvolvendo as mesmas soluções para os mesmos problemas. Pois é. Cada tribunal está fazendo a sua IA. Estou percebendo isso aqui no 12º Fórum da Justiça. É por aí que tem que ir cada tribunal ter a sua IA? Eu vejo assim, a gente precisa de laboratórios, a gente precisa testar, a gente precisa prototipar. Então, existe a necessidade de orquestração, isso o Conselho Nacional da Justiça está avançando cada vez mais, nesse sentido de organizar a plataforma Sinapse, a PDPJ, que de certa forma ela padroniza, ela conecta soluções. Se a consciência, Ana, for de desenvolver a IA e plugar ela nessa central, pronto para a Justiça, porque eu vou não só pensar em mim, mas eu já vou pensar em resolver o meu problema, mas como é que eu desenvolvo ela já nos padrões para que ela possa ser disponibilizada, para que eu possa colaborar com o outro. Então, sim, aí eu acho que é ponto. Ruim é quando ele desenvolve só para o problema dele, não conta para ninguém, e aí está perdendo de colaborar com a evolução da Justiça toda. A inteligência artificial veio para mudar o judiciário? Certeza absoluta, é a hora da IA. E só com a inteligência artificial que a gente vai mudar o cenário, e vai mudar. Eu já vejo esse movimento com muita força acontecendo nos tribunais. A gente vai sair desse cenário de 83 milhões de processos de estoque logo ali adiante. A IA não veio, não é passageira, não é um movimento de A ao B, é um movimento geral. Ela vem de forma avassaladora transformar a Justiça brasileira em benefício do cidadão.